De que me valeria Ganhar o mundo inteiro E perder a alma E perder a única razão de ser Desde que o encontrei Tudo mais eu desprezei Só quero ter a Cristo E ser achada nele Só quero conhecê-lo E o seu poder Senhor, tu és a minha herança Tua presença O meu bem maior Nada se compara Nada é mais importante Tua presença É melhor Que ouro e bens Delícias eternas Achei Em tua presença Tua presença De que me valeria Ganhar o mundo inteiro E perder a alma E perder a única razão de ser Desde que o encontrei Desde que o encontrei E o seu poder E o seu poder Senhor, tu és a minha herança Tua presença Tua presença O meu bem maior Nada é melhor Nada se compara Nada é mais importante Tua presença Tua presença É melhor Que ouro e bens Delícias eternas Delícias eternas Achei Em tua presença Nenhuma conquista E conhecimento Nenhuma alegria É maior Que tua presença É maior Senhor Senhor, tu és A minha herança Tua presença Tua presença O meu bem maior Nada se compara Nada é mais importante Tua presença É melhor Que ouro e bens Delícias eternas Achei Em tua presença Tua presença Amém 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 Amém